Mas eu sei que leva para três a seis meses aquele conhecimento. Então, o que eu digo? Usem e abusem do lúdico. Então, eu devo ter sido um dos primeiros professores universitários que levei o pessoal de teatro para fazer esquetes na universidade. Claro que as pessoas primeiro desconfiavam, até que os alunos respondiam. Então, aquela resposta deles foi fundamental para que eu tivesse o reforço e continuasse, continuasse desenvolvendo jogos e tal. Então, hoje eu tenho 300 jogos. Eu não jogo 300, eu jogo 12. Porque precisa muito treinamento para te botar o jogo no contexto. Então, eu tenho, acho que 12 a 14, mais ou menos, estão na ponta da língua. E os outros aí têm que buscar de novo, usar laboratório para ensaiar e poder fazer. Então, eu usaria, e acho até que tu talvez tenha presenciado, um momento que eu criei esquetes de um acidente e eu treinei todas as lideranças da S na época através de um esquete. Então, o que que fazia? Eles tinham os papéis de todas as pessoas que estavam envolvidas no acidente e eu parava a cena e trocava de papel. E eles iam comentando. Por que que aconteceu? Como aconteceu? O resultado daquilo era extraordinário. Não, não achei a diferença. É, foi extraordinário. Tchau, tchau. Tchau.